Fala turma, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Shalom Center Automotivo, o canal de dicas técnicas do YouTube. Galera, a gente tá com um Vectra aqui, 2.0, né? 8,294 esse carro. É muito bonito, o carro tá inteiro mesmo, tá? Tá com 324 mil quilômetros rodado em odômetro, né? O que a gente vai fazer nesse carro? Ele tá batendo pino de pistão, saia de pistão, né? É... o famoso pino, saia. Eu vou mostrar pra vocês antes de eu desmontar ele, o barulho, né? GM, galera, o GM Vox dá muito isso aqui, tá? Vou chegar mais perto pra vocês ouvirem, ó. A partir do momento que ele esquenta, tá? Tá quente, ó. Tá vendo ele dando umas marteladas dentro do motor? Acho que deu pra pegar, não deu, galera? Dando... tá, 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 dando o motor assim, ó. Pegou, né? Eu creio que deu pra pegar. Agora, a gente vai desmontar o motor dele, vamos trocar pistão, anéis, né, novos, mandar fazer o cabeçote, fazer o motorzinho legal, né? É... pra ficar show, mas só de trocar os pinos, que o pistão já resolve. O que... eu vou mostrar pra vocês, eu vou pegar um pistão ali que eu troquei de um carro, eu vou mostrar pra vocês o que é um pino de pistão. Ó, galera, é o seguinte, eu peguei um pistão ali pra ilustrar, esse foi o pistão de um Fox 1.6 que eu troquei, né? Porque, ó, ele quebrou o pistão, tá vendo? Ó, tá? Mas não é o caso. Pino de pistão, galera, quando bate, quando o mecânico fala que ele tá batendo, sai o pino, é isso aqui, ó. Isso é o pino do pistão. Aqui vai uma biela, tá? A biela que puxa ele pra cima e pra baixo. Ele, o que acontece? Ele dá folga na bucha da biela, que começa a bater pino, né? O que acontece? Esse pino fica com folga na biela. Aí complica um pouco, né? Aí vai ter que desmontar o motor. Muitas das vezes, no caso, eu prefiro trocar o pistão, tá? Porque ele vem com pino novo, você pega a biela e manda embuchar, bucha nova. Acabou o problema, fica 100%, tá? Ah, Mike, mas tem problema de quebrar? Não, não quebra. Ele só fica com esse barulho chato, né? E aí a tendência é aumentar, porque a folga vai aumentando, tá? A folga dele aqui, ele vai aumentando. Então, o aconselhável é trocar, né? Aqui a gente vai trocar o pistão dele, né? E fazer o motorzinho, né? O que tiver que fazer, a gente vai fazer, tá? Pra ficar uma coisa 100%. Colocar um aditivo, um óleo legal, tá? Trocar todas as juntas dele, colocar corredentada nova, beleza? Então, isso é um barulho de pino de pistão, saia de pistão, tá? Olha de novo. Tá vendo, né? A martelada. Vou mostrar o quilometragem pra vocês, ó. Bem novo. Carro, nossa... Conforto, galera. Aqui é show de bola. Conforto excepcional esses carros. Tem Vectra muito confortável, né? E ele tá bem show por dentro mesmo, ó. Bem inteirinho por dentro, galera. Não pensa em fazer. Ó o KM dele, galera. 324.707. Vai abrir agora o motor, tá? Original ainda. Nossa, Maicon, mas dura isso tudo? Sim, dura. Se você trocar óleo rigorosamente e a água, tudo certinho, ele vai longe. Beleza? Então, se você não é inscrito...